Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesta quarta-feira onde seria o Hélio Responde, vocês já devem ter percebido até pelo título do vídeo, que hoje é diferente. Demos uma pausa no Hélio Responde, que fazia tempo que não trazia algo diferente, e neste caso é um relato que fazia ainda mais tempo que não se trazia. Acho que os últimos vídeos diferentes que teve do Hélio Responde foram os contos, que hoje não deixa de ser um conto, mas é um caos, o caos é mais verdadeiro, é um fato. O conto não necessariamente, pode apenas querer exprimir uma compreensão, uma verdade. Enfim, causos espirituais. Vamos lá. Geralmente, as percepções mediúnicas, elas são mais fáceis de serem nítidas, de serem percebidas pelo nosso cérebro e decodificados para melhor compreensão a nível físico, quando a gente está interagindo com a espiritualidade mais densa, com o que a gente pode chamar de espiritualidade dos níveis umbralinos. Por que isso? Porque a gente sabe que nós estamos numa experiência densa, a nossa consciência momentaneamente está, entre aspas, presa nessa manifestação mais densa e, portanto, a gente tem mais ressonância com esse nível de experiência. Tudo aquilo que for muito sutil foge um pouco do nosso atual estado e para que a gente rememore isso é também mais difícil. É também por isso que a gente percebe que a maioria da literatura dos planos espirituais falam dos mundos mais densos ou das regiões mais densas, das regiões umbralinas da consciência. E também é verdade de que os fatos, a grande maioria dele, os fatos não, os relatos que a gente vê por aí, tanto de experiências de projeção, é também destas regiões mais umbralinas, regiões mais densas próximas a nós, porque atualmente nós estamos no umbral da existência. A nossa experiência terrena aqui não é tão elevada, tão sutil assim. E é isso que eu vou contar para vocês. Tem um pequeno porém aqui, um rapaz está nos atrapalhando. Eu vou entregar ele para o Pavo. Vai, Pavo. O Crispo. O Crispo. Ele olha e se esconde na tua camisa. É, vou deixar ele na série de Deus também. Falando, você está com a camisa de Deus, né? Exato. Não é comum, acho que é até a primeira vez que eu vou falar isso aqui no canal, que um dos meus hobbies, uma das minhas atividades que gosto é assistir futebol. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma rivalidade bastante interessante, em alguns níveis, dentro dos meus relacionamentos de amizade é saudável, né? A rivalidade da dupla Grenal, do Grêmio e do Inter. Eu, particularmente, torço mais pelo Inter do que pelo Grêmio. E fui assistir um jogo da competição Internacional, que é a Libertadores da América, num jogo que era Internacional e River Plate. E eu estava no Cali, terminei as minhas últimas atividades, que inclusive foi a Conferência da Paz, se não me engano. E após a Conferência da Paz, eu fui a um bar que tem próximo ao Cali, nenhuma quadra de distância, para assistir esse jogo. Porque se eu fosse esperar até chegar em casa, muito do jogo já ia ter se perdido. E eu estava, naquela terça-feira, vindo de trabalhos dentro da espiritualidade, de estudos, para criar e dar novas caras a outras palestras para o curso expansivo. Tinha dado a minha prática de Yoga no dia, tinha feito a minha prática pessoal, tinha saído das gravações da Conferência da Paz. E depois fui mergulhar num outro rio, numa outra atmosfera. Não boa, melhor ou pior, não melhor ou nem pior, simplesmente diferente. Então, entrei no bar e logo que entrei, escolhi uma mesa, sentei e comecei a perceber bastante assédio, a nível instintivo, nas pessoas que estavam ali, bebendo, comendo, fumando, conversando, enfim. Desfrutando daquele momento ali, que era o assistir o jogo. E eu percebi aquilo ali, e logo que percebi, trouxe a minha mente, e falei mentalmente, né, de que respeitava todas aquelas pessoas que estavam ali, respeitava o plano espiritual que estava, mas que eu não estava para viver aquele mesmo tipo de experiência. E que, inclusive, estava vindo do cálice, expliquei o que era. E, é engraçado, né? Expliquei o que era, e disse que, inclusive, caso alguém quisesse algum encaminhamento, até mesmo, podia me seguir depois, porque iria retornar ao cálice, e ali teria as coordenadas necessárias para esse tipo de trabalho. Pra quê? Instantaneamente, ou dois, três segundos depois de que eu terminei essa fala, Eu fui rodeado por uma legião de espíritos que ali estavam. Eu não sei dizer quantos exatamente, mas com certeza eram mais de dez. E, nesse momento, eu fiquei muito mal. A minha pressão caiu. Eu comecei a me sentir tonto, claro, por questão de pressão. Comecei a ficar ansioso, agitado. E, por muito pouco, que eu não tive que ir embora. Não tive que sair dali. Eu só não me levantei porque eu não tinha condições físicas de fazer isso no momento. Tanto que pedi uma água pra conseguir me recompor. Quando eu pedi a água, ouvi muito forte a intuição dos mentores, falando algo do tipo, Tu não sabe a bobagem que tu fez. Mas, como tu não tinha tanta consciência desse processo, dessa vez a gente vai dar uma colher de chá. Dessa vez a gente vai ajudar. Mas tu, por favor, nunca mais repete isso. Enfim, consegui me recompor, respirei melhor e estava ainda muito forte o auxílio dos mentores. E eles me deram sugestões do que falar. Porque o que os mentores estavam me dizendo, os espíritos que estavam ao meu redor não ouviam. Não tinham essa percepção. Mas eu, então, percebi e simplesmente falei o que me foi dito pra dizer. Que a primeira coisa foi pedir desculpas pela minha prepotência. Porque eu estava chegando num lugar em que eu não era dono. Eu não mandava naquele terreno, naquele campinho. E tive a pretensão de me achar melhor. Tanto que quis levar alguns espíritos ali pra um encaminhamento espiritual. E eu não tenho capacidade nenhuma pra isso. Aqueles espíritos, eles estavam ali porque eles queriam. Porque aquilo ali é a vida deles. E não é melhor nem pior do que o que eu faço. Eu e minha ignorância achei que era, num momento, depois dessa experiência, obviamente percebi que não. Que não tem diferença alguma do que quer que a gente faça nessa existência. Tudo serve pro mesmo propósito. Que é servir aos demais. E eles pediram pra que eu pedisse desculpas em primeiro lugar. E depois pedisse permissão pra estar ali. E é isso que a gente deve fazer em todos os locais que a gente chega. Pedir permissão pros espíritos que comandam aquele local. Honrar, reconhecer o porquê daquela existência, daquelas energias, daquele local. Enfim, por que eu estava ali? Eu que quis, pelo meu livre-arbítrio, entrar naquele tipo de egrégora. Por que não? É uma egrégora que faz bem pra algumas pessoas. Se bem que egrégora não cabe aqui, né? Mas por que não? Vamos utilizar... Que pode ser que sirva, né? Eu que escolhi, pelo meu livre-arbítrio, estar ali. Então, eu não tinha capacidade pra escolher mandar. Porque não era a minha área. Não é o meu terreno. E é esse... O ensinamento que eu queria deixar com esse relato. Que a gente tenha muita consciência do nosso papel e da nossa função. Que a gente saiba muito bem, com muita clareza, com muita nitidez, o que nos cabe. E que a gente se coloque no nosso lugar. Que a gente não tente ajudar sem ser pedido. Porque a gente estaria transgredindo muitas leis, inclusive as leis de ordens de ajuda, que nós já falamos bastante aqui no canal. E nos colocando dessa forma, auxiliando sem ser solicitado, nós estaremos nos colocando num ponto superior. E o que não somos é superior. Nem a nada e nem a ninguém. E o primeiro passo pra que a gente possa ajudar e também ser ajudado, é nos colocar no mesmo nível, no mesmo degrau, pra honrar, pra reconhecer, pra perceber o porquê de tudo isso. E aí, então, trocar experiências. E essas experiências são sempre produtivas. Porque nos permitem reflexões e nos permitem amadurecimento interno mediante tudo. É bom estar voltando a esses relatos. É um relato mais... Da nossa realidade, né? Do nosso mundo mais denso. E espero que sirva de reflexão pra alguns de vocês. E que também fique a lembrança, né? Quando a gente for frequentar esses locais. Agradecer é sempre a melhor forma de economizar qualquer situação. Porque a gente reconhece o porquê de tudo. E agradecendo a gente honrar a vida manifesta ali. Honrando a vida fora, a gente consegue honrar dentro e tá tudo certo. Tudo perfeito pra seguir fluindo. Na semana que vem, nós retornamos com o Hélio Responde. Então, sinta-se à vontade pra deixar aqui embaixo nos comentários desse vídeo perguntas pra que eu responda no vídeo da semana que vem do Hélio Responde. Fique na paz. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.